Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. O desejo de servir a população e conduzir projetos para o bem social são características de um líder. Ter popularidade na política é a prova de que um trabalho bem feito está sendo realizado. O entrevistado de hoje logrou êxito nas eleições de 2016 e, por isto, é um líder Piauí. Eleito pela coligação Aqui Tem Ficha Limpa com 3.569 votos nas eleições municipais de 2012, o vereador Jeová Barbosa de Carvalho Alencar, do PTC, nasceu em Fortaleza no dia 16 de abril de 1974, mas reside em Teresina desde a infância. Em 2016, foi eleito em primeiro lugar com 10.194 votos. Formado em Direito, Jeová já ocupou os cargos de Coordenador de Cursos Profissionalizantes da Secretaria Estadual de Justiça, foi Diretor Administrativo e Financeiro da Secretaria de Justiça, Secretário Estadual de Justiça Substituto e Presidente da Fundação Walter Alencar, além de ter atuado em sua carreira como Diretor Administrativo e Financeiro em Empresas Privadas, Diretor-Geral do Detran Piauí. Entre os principais temas que deve focar a atenção durante o seu mandato, Jeová Alencar destaca a geração de emprego e renda, sustentabilidade e o combate às drogas. E é com o Jeová que eu converso agora. Bom dia, Jeová. Bom dia. Primeiro, parabéns pela expressiva votação aí, aqui na sua eleição para vereador pelo segundo mandato. Segundo mandato. Você esperava essa votação toda, Luiz Jeová? A gente, nós somos eleitos em 2012, 3.579 votos. Sim. E de lá para cá a gente vem trabalhado muito. Eu sou um vereador, que eu sempre digo, um vereador itinerante. Eu gosto de andar, eu conservo as minhas bases. Eu sempre digo que eu não tenho lideranças, eu tenho amigos. E o amigo ele lhe segue, o amigo ele não lhe trai, o amigo ele sorri com você, ele chora com você. Eu acho que essa foi a grande diferença da nossa campanha. Quando mudou, teve uma pequena mudança na reforma eleitoral, a gente percebeu que o tempo ia ficar mais curto de campanha oficial, apenas 45 dias. E nós reforçamos as nossas visitas. Visitávamos novamente, sempre com sinceridade, sempre atendendo do que a gente pode, a nossa comunidade, as pessoas que não procuravam. E eu acho que isso foi o diferencial na nossa campanha. Agora, talvez a gente achasse que chegava 8 mil votos, 9 mil, mais 10 mil realmente. Foi uma grande surpresa, uma surpresa positiva. E que eu vou fazer o possível e o impossível para a gente poder atender a essas pessoas que acreditaram, não só o voto na UNA, mas o voto de confiança do Jalvalencar. Claro, sem dúvida. Eu acho importante, e quando nós pensamos no teu nome, o objetivo maior do nosso programa é mostrar um pouco da tua história. O que você viveu, o que você construiu para você chegar onde você chegou hoje. Você é representante hoje do povo, teresinense, propriamente dito, como vereador da capital. Mas você teve que trilhar um caminho aí, pelo teu histórico, você passou por algumas instituições, tanto no público quanto no privado. Mas eu quero voltar um pouquinho antes da tua chegada aqui em Teresina, como é que foi isso, a tua infância, onde que você cresceu. Quais foram as tuas referências nessa época? Eu nasci em Fortaleza, mas só fiz nascer. Cheguei aqui, acho que uns seis meses de nascido, então, era teresinense. Teresinense. A gente nasceu, a gente foi criado ali no grande Santo Antônio, ali próximo do Pró Morar. Uma infância pobre, né? A gente trilhou muito, comecei a trabalhar cedo, estudo à tarde. Mas sempre acreditando no estudo, sempre acreditando no trabalho. Você começou a trabalhar com quantos anos? Quinze anos de idade, né? Quinze anos de idade. Quinze anos. Um jovem. Um jovem. A gente já trabalhei de ajudante pedreiro, já trabalhei de motorista, e eu tenho orgulho de dizer isso. Claro. Minha mãe é enfermeira, criou quatro filhos, e a gente sempre acreditando no trabalho. E aí tive a oportunidade, fui estudando, tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Justiça, entrei lá pequeno como coordenador, depois passei a ser gerente, depois a diretor administrativo financeiro, depois cheguei a ser secretário de Justiça do Instituto, me formei em Direito, também fiz história na UESP, ainda não terminei. E a gente conseguiu, com isso, trilhar, e onde a gente passar, deixar esse caminho, que é uma característica minha, é sempre ajudar as pessoas. Eu sempre digo, e sem nenhuma hipocrisia, que a minha alegria só é completa quando ela é coletiva. Não tem prazer que me dá maior. Nessa época você já pensava em ser político? Isso já fazia parte da tua vida? Não, de maneira alguma. Ajudava por ajudar, gostava, né? Sempre teve bom relacionamento com as pessoas. E mesmo subindo um pouco o degrau na vida, eu nunca abandonei as minhas raízes, né? Meus amigos são uns amigos de infância. Claro que com o mandato, você tem um leque de maior conhecimento das pessoas, mas eu conservo as minhas raízes, né? Pra você ter uma ideia, eu já saí voltado da zona sul, a zona onde eu fui criado. Então, assim, quem vestiu minha camisa, foram meus amigos, tão tal que eu sei pelo nome. Eu conheço as pessoas que voltaram lá na zona sul pelo nome. Eu não tenho liderança na zona sul. Ela disse lá, sou eu mesmo. Então, eu caminho, eu vou em casa em casa, eu fiz caminhada. Mas tinha confusão pra briga, pra fazer a reunião do Jeová, e as pessoas querendo caminhar comigo, e gente querendo saber onde era que eu estava, onde ia ser minha reunião. Então, assim, graças a Deus, eles entenderam que uma pessoa criada ali na zona sul, que passou o que passou, que conviveu, que é amigo, que nunca abandonou, eles queriam que a gente tivesse realmente ser o representante deles. Foi essa a mensagem que eu entendi, né? E tão tal que ela veio das urnas. Você sai de uma zona com 6.600 votos, eu praticamente já saí eleito de lá. E eu quero retribuir com carinho, com todos, com abraço, e principalmente com muito trabalho. Quais foram as tuas principais referências na tua infância, na tua juventude? Quem eram os teus exemplos que você acabou seguindo? Uma das maiores referências, eu tenho a minha mãe, né? Minha mãe, que criou quatro filhos aí com muita dificuldade, né? E meu tio também, que me criou, que Deus já levou. Eu moro aqui na minha vida com meu tio. Sério, honesto, e... É a ele que eu dedico todo esse trabalho. E a meus amigos, meus irmãos, minha família e meus amigos. Eu sempre digo que esse mandato é Deus em primeiro lugar e meus amigos. Eu sou simples, né? Eu não estava em supersecretaria, eu não tenho superpoderes. E a gente conseguir uma votação de 10.194 votos é muito. Depois que passa a eleição aqui, cai a ficha, né? A gente vê o tamanho que foi a nossa campanha. Eu lembro que eu fiz uma caminhada no Promorá. Foi uma coisa, assim, espetacular, sabe? Onde eu senti que realmente dava para ser eleito. Porque as pessoas, a gente começou pequeno, e começaram as pessoas viram para a campanha, né? E um me puxava, outro puxava, outro me abraçava, e aquela coisa toda. E ali eu percebi que realmente a gente estava sendo bem aceito na nossa região. Então, acho que é isso, é esse sentimento de acreditar em alguém. E saber, ó, esse cara nasceu, se criou aqui, esse cara é decente, esse cara foi eleito. Precisa voltar e continuar o trabalho, né? Então, eu acho que é isso que a gente... Vai cumprir o que falou durante a campanha. As pessoas acabam tendo esse tipo de... É, virou até um bordão na nossa campanha. Eu sempre já abri a reunião dizendo, não dou o que eu não tenho, e eu não faço um compromisso que eu não posso honrar. Com isso, eu jogo a minha bolinha toda terça e quinta, com isso eu vou à casa dos amigos, eu sento na porta, eu gosto de conversar, eu tomo um cafezinho. Eu faço isso sem precisar de campanha. Eu faço com uma naturalidade, eu gosto de visitar e gosto de gente, né? Você tem uma ideia, eu não almoço só lá em casa. Dificilmente na casa não tem cinco, seis pessoas, sete pessoas. Assim, quem são? São os amigos. É alguma liderança minha, são os meus assessores. A gente é uma família. E eu acho que isso é que é a diferença, é você também ter uma boa equipe. Nossa equipe é uma equipe já que nos acompanha há bom tempo. E que a gente é uma família. Você tem uma equipe de quantas pessoas, Diogo? A gente é muito, a gente é uns 15, que está no dia a dia uns 15, 15 a 20. 15 pessoas. Você está liderando essas pessoas no seu dia a dia. Dia a dia, trabalha com a gente, né? A gente já... Eu trabalhei em outras campanhas, não como candidato, mas ajudando também um candidato. Então a gente já vem de uma jornada, né? E a gente cada vez mais aumentando a família, mas assim, com muita dedicação, sem ter que estar enganando as pessoas, sabe? Eu acho ruim. Eu sou de discurso curto. Quando eu não chegar numa casa, eu prometi isso, prometi aquilo que eu não vou fazer, e depois não poder mais voltar. Claro. Passa a eleição, eu vou retornar todas as casas que eu passei. Para agradecer e me colocar à disposição das pessoas. Isso é importante. Dentro do programa Líder Piauí, nós temos um quadro chamado Roda da Vida. Roda da Vida Oferecimento INEX Instituto Nacional de Excelência Humana Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX Esse quadro é uma oportunidade de você fazer uma autoavaliação da tua própria vida, né? Daquilo que você... Nas áreas, o que você está fazendo hoje. Então você vai se dar nota de 0 a 10 em cada uma dessas áreas. Mas antes nós vamos para um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta comentando o resultado da tua Roda da Vida. Certo? Ótimo. Você que está nos acompanhando, continue com a gente. Estou aqui ao lado do campeão de votos, vereador Jeová. É já, já. Tchau. 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 Tchau.